Olá pessoal, aqui para mostrar mais um aparelho que eu adquiri no Aliexpress já na retazinha final, um TV Box, ele é o H20 Smart e esse aparelho é um RockChip e eu resolvi apostar nele, por quê? porque o preço estava muito bom, estava R$ 75,00 e essa é uma versão de 2GB com 16GB de armazenamento embora lá no site também tenha uma versão de 1GB de armazenamento o que é muito pouco para os padrões de hoje, até esses 2GB mas aí o preço me atraiu já tirei daqui e ele vem assim, vem desse jeito o aparelhinho ele vem com esse plástico, que está tirando aqui para a gente conferir como que é e é um aparelho pequenininho aqui na mão pequenininho, esse plugzinho aqui está aqui que já é de um acessório que eu vou conectar para a gente conferir que é um AirMouse, tá? não vem com ele o AirMouse, mas eu vou estar usando o AirMouse porque navegar com esse controlzinho que vem nos TV Box é realmente um porro atrapalha demais, é muito ruim o controlzinho bem simplesinho mesmo, que vem só para dizer que vem e eu vou estar utilizando aqui com o AirMouse aqui que facilita bastante a nossa vida, tá? então eu vou conectar ele na TV e aí eu volto antes, mostrar as conexões tem uma USB aqui que já está conectada ao meu adaptador que por sinal foi bem ruim de enfiar ele lá dentro muito apertado uma entradazinha de áudio e vídeo uma entrada para a internet cabeada uma entrada HDMI, na verdade saída e uma entrada para a fonte aqui na frente ele vai acender um LED lá em imagem de alguns anúncios mostrava que tem um display, mas isso aqui mesmo tem não e temos mais um USB aqui na lateral total são duas e são 2.0 acho que é, porque 3.0 ela não é só de 4 pinhos e uma entradinha para cartão esse detalhezinho aqui em Black Piano hoje eu tenho a marquinha de dedo aqui e essa porta aqui toda é fosca vamos ver lá na TV agora já está conectado na minha TV vou colocar na tomada para a gente ver o tempo que demora a inicialização do aparelho já coloquei na tomada, já está aí ainda não deu imagem ele aparece só um pontinho azul lá veja o tempo que demora só para dar imagem começou o boot e já dá para ver que é um boot demorado para um aparelho novo que eu liguei uma vez está fora esse aqui eu liguei para instalar alguns apps para a gente conferir mas essa é a segunda vez e quando o aparelho é novo é normal já ser bem rápido assim, o primeiro boot de todos pode até que demore por causa daquelas configurações que às vezes tem que fazer no caso desse não pude configuração de nada ele já ligou direto e é demorado eu esperava um boot um pouco mais rápido apesar de ser um RockChip porque eu já tive aqueles MXK e quando eles eram novos o boot era bem mais rápido isso aqui tem o dobro de memória ele vem com essa launch típica de TV Box mesmo que eu não gosto estou aqui com o meu AirMouse vai mexer no ponteiro não é o controle que vem o controle que vem ele só mexe mesmo nas teclinhas aqui na primeira tela a gente tem alguns apps como o YouTube a Play Store um player de vídeo esse browser é que vem nesse aqui foi o Chrome aqui todos os aplicativos as configurações aquele exploradorzinho de arquivo que vem em todo TV Box e o app do Netflix esse aplicativo aqui do YouTube ele é aquele YouTube TV o que vem mas eu já tirei e coloquei igual o celular é uma coisa que eu já gostei logo de cá olha só é barra de notificação igual no celular esse aqui eu acho que deveria vir em toda TV Box isso é muito bom apareceu as notificações aqui as configurações dá para acessar por aqui enfim muito legal essa parte aqui embora essas configurações aqui sejam resumidas a gente vem aqui em mais configurações e a gente só tem pouquíssimas configurações aqui que alguns TV Box tem bem mais aqui nessa parte olha só o tempo que demora só para abrir as configurações e a gente só tem isso é Wi-Fi a tela opções de tela né notificações algumas opções de memória data e hora só essa parte aqui apesar da gente ter mais configurações aqui né nessa barrinha lateral a gente tem algumas configurações a mais aqui que nem os apps com algumas configurações de tela protetor de tela enfim aquelas opções que todo Android tem é outra coisa boa também olha tem a barra de botões isso aqui é muito bom inclusive com a multi-carefas que muitos TV Box não tem isso aqui para a gente estar né passeando entre os apps que foram abertos por último temos um botãozinho ali no recanto para screenshots isso aqui é legal mas infelizmente não temos um botão para desligar a box o que você vai ter que desligar com o próprio controle dela ou instalando um app exclusivamente para desligar que no caso foi o que eu fiz é decepções começam por não ter bluetooth mas eu já esperava porque um aparelho de 75 reais realmente vai faltar alguns desses tipos de recurso então ele não tem bluetooth vamos ver aqui no ID64 as configurações instalei não vem o ID64 aí tem aqui tipo de dispositivo TV entre colchetes fake né sistema Android o modelo a placa que é RK30SDK o hardware que é é a plataforma RK322X 2 GB de memória só que a gente tem disponível 1 GB 400 GB tem muita memória disponível aqui e armazenamento interno total a gente tem 12 GB apesar dele descrever 16 GB eu sei que nunca vem o total mas eu esperava pelo menos 14 GB e temos 10 GB depois que eu instalei algumas coisas é tem outras configurações aqui mas eu acho que o que interessa realmente era isso é vou falar aqui coisas que eu não gostei nessa box primeiro é lenta é uma box bem lenta eu não gostei disso vamos abrir aqui o YouTube pra gente ver o tempo que demora pelo abrir o YouTube porque pra ser um aparelho que é novo que não tem uso pelo menos no começo era pra ser mais rápido a gente sabe que depois vai ficando mais lento demorou esse tempo aqui até que não foi demais vamos ver vamos tentar abrir um vídeo aqui é também não foi dessa vez não foi muito bem morado mas a coisa muda de figura quando a gente tenta abrir um vídeo online pelo navegador é muito complicado eu não vou pausar aqui o vídeo olha o tempo que vai demorar pra abrir uma página na internet deixa aí não carregou ficou assim branca eu tive esses problemas algumas vezes aqui eu não sei se é esse navegador deixa eu tentar fazer uma pesquisa aqui por voz que meu irmão disponibiliza dessa função mas olha o tempo que demora só pra abrir o teclado abriu enfim vamos tentar abrir a rede canais rede reconheceu a pesquisa por voz vamos lá e cravo aí ele fica aí branco não abre nada isso aconteceu depois que eu atualizei o meu Google Chrome porque antes de atualizar ele simplesmente não abria nenhum vídeo online sabe aí depois que eu atualizei funcionou por uma hora mais ou menos e aí travou aí eu vou estar instalando um outro navegador e a gente vai conferir eu desinstalei a atualização do Chrome e voltou funcionou mas aí olha o site que nem a rede canais ele não abre pelo navegador ser desatualizado mas eu já adianto até a mão que vai ficar travando já coloquei outro já desinstalei fica travando ele não quer abrir o vídeo às vezes abre mas assim o perrengue é grande até conseguir abrir eu instalei outro aplicativo aqui pra gente ver filmes esse daqui é outro problema vários aplicativos incompatíveis você vai lá na Play Store não aparece muitos não aparecem uns você instala não funciona exemplos de aplicativo que não funcionou de jeito nenhum Pluto TV gente esse Pluto TV é um baita aplicativo pra mim é indispensável pra quem tem TV Bogs Smart TV tem filmes tem séries tem alguns canais tudo de graça ilegalizado e simplesmente ele instala e não funciona aqui é Youtube Revanced que é aquele Youtube que não tem propaganda que toca em segundo plano não funciona de jeito nenhum ele não instala ele dá falha na análise dos pacotes então pra mim por não instalar esse Youtube já tá quase que perdido vamos tentar aqui abrir um filme comercial usa enxato é vamos ver a gente consegue reproduzir aqui é mais anúncio pra encher o saque o aparelho já é ler desses aplicativos com vários anúncios olha só a demora demora que dá pra carregar um anúncio eu sei que também é culpa do aplicativo eu não vou esperar parar o anúncio eu vou pausar o anúncio já tá acabando despausar pra gente ver aqui como que vai iniciar esse vídeo olha só o tempo que demora e começou esses vídeos pessoal de aplicativo se você conseguir botar ele pra começar eles vão de boa mas assim vídeo online direto no site é um perrengue se você conseguir botar ele pra começar alguns dias pra assistir mas trava demais no navegador sabe você tentando abrir se tiver muitos comercial realmente não dá se tiver muito comercial lá no site é mais o que pegou mesmo ele travou tentando voltar no home ele não volta tá vendo aí a box travou aqui não volta mais pra página inicial se você conseguir fechar numa outra tarefa travou travando tô preso aqui só nesse aplicativo e enfim eu vou ter que esperar ou vou ter que tirar da tomada olha voltou voltou sozinho é vários aplicativos incompatíveis anime tv ele abre mas não funciona não carrega os vídeos giganima mesma coisa que giganima é tipo um clone do anime tv vários aplicativos não funcionaram então esse é o maior problema não testei com jogos eu acredito que joguinhos 16 bit vai funcionar aí de boa pelo menos enquanto ele for novo né mas eu não testei com jogos porque no momento aqui eu tô sem um controle então eu não testei mas acredito que vai funcionar se valeu a pena pra mim não mas um detalhe fui taxado em 50 reais nunca tinha sido taxado em tv box dessa vez eu fui e se eu soubesse eu sinceramente não tinha nem pago a taxa tá então eu não recomendo o povo aí tudo fica recomendando aqui eu assisti vários vídeos mas assim em consideração o preço não dá pra requerer muitas coisas de repente se você quer só pra jogar um jogo em 16 bits se você tiver um controle aí acredito que vai de boa mas se você pensa em assistir cara não vale a pena se não dá pra instalar o YouTube Revança se não dá pra instalar a Pluto esses programas de filme de série de TV a maioria é incompatível não vai lá na Play Store ele não acha alguns acham instala não funciona é complicado então é nesse caso e é tão chato esse aparelho que eu uso meus tvbox aqui no monitor quando eu quero com um adaptador de HDMI pra VGA e esse aqui não funciona de jeito nenhum no adaptador VGA só funcionou mesmo aqui no HDMI eu tenho esse aqui depois eu vou fazer review H96 Maxx4 esse tem a imagem mais ruim aqui tá em 1080 mas você tem a impressão que tá só em 720 sabe a qualidade aí é é uma coisa se pensar eu preferiria ir num H96 Maxx2 que tá uns 100 reais 120 reais ou já iria direto no H96 Maxx3 que é muito bom inclusive eu gostei mais do que desse X4 aqui mas esse X4 também tá com preço legal todo mundo diz que aquela Tunex é boa mas eu acho que ela já tá adaptada já é antiga mas com certeza é melhor porque é processador on logic sempre vocês procuram com o processador on logic fujam desses rockchips porque eles tem esse tipo de coisa incompatibilidade são lerdos esquenta muito até que essa X4 aqui também ela esquenta um bocado mas ela não trava tanto ela é bem mais rápida e é isso aí isso era o que eu tenho pra mostrar e pra falar